Recuperar vidas é o maior desafio de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros e técnicos da área, psicólogos, terapeuta ocupacional, educador físico, monitores e conselheiros em dependência química. No Instituto Volta a Vida, em Teresina, a capacidade de atendimento é para 100 pessoas, independente do sexo e classe social. O atendimento, iniciado há três anos no Piauí, hoje acompanha de forma especial e criteriosa 30 residentes. Quando o sujeito está precisando se tratar, se internar, a gente sempre sugere que a família busque uma instituição séria, que vai desenvolver um trabalho. Quando ele chega na instituição, ele é submetido a uma metodologia, que é a metodologia de 12 passos. E desde a hora que ele entra para se internar até o dia da graduação, que é o último dia com oito meses, ele passa por uma série de trabalhos terapêuticos e é assistido por uma equipe multidisciplinar, que é composta por médicos, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiro, técnico de enfermagem, conselheiros e monitores em dependência química. Então esse trabalho envolve todas as áreas da vida, a parte espiritual, comportamental, psicológica. Então o tratamento vai de aproximadamente oito meses e a ideia é fazer com que esse indivíduo se inventarie, olhe para dentro de si e se reformule na base comportamental dele. O uso do programa 12 passos vem dando resultados importantes, como por exemplo, pessoas que já foram recuperadas hoje atuam colaborando como conselheiros e compartilhando as próprias experiências. Como se fosse a extensão do lar, o Instituto Volta à Vida condensa todo o acompanhamento necessário para a recuperação da dependência química, desde a parte clínica, social e recreativa, além de familiar. Vai fazer 17 anos que a gente está em Fortaleza, atendendo a todo o estado do Ceará e em alguns lugares do Brasil. Como a gente tinha uma demanda de pessoas que iam daqui para lá, para se internar conosco, a gente resolveu fazer uma aposta, no bom sentido, de vir à Terezina e fundar o Instituto Volta à Vida aqui em Terezina, entendendo a necessidade, a demanda da cidade, do estado, que tivesse uma clínica séria que prestasse esse papel para a sociedade. Em Fortaleza, onde tudo começou, o Instituto Volta à Vida já tem 17 anos de funcionamento. Durante esse tempo, mais de 6 mil pessoas já foram recuperadas. Por aqui, tanto faz no Ceará ou no Piauí, o atendimento é feito de forma privada ou por planos de saúde. A ideia é essa, né? Fazer com que realmente ele se sinta bem aqui dentro, acolhido. Primeiramente, é o acolhimento, né? De você tratar a pessoa com dignidade, porque o dependente químico, ele não é um drogado, ele não é um vagabundo, marginal. É não, é uma doença chamada adicção, que tem tratamento, né? O sujeito pode viver em recuperação, levar uma vida saudável, retomar os trilhos da vida. E aí, para isso, ele merece ser, sim, muito bem tratado, acolhido, assistido por uma equipe multidisciplinar e uma equipe terapêutica.